Fala YouTube, aqui é o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E eu estava com saudade de vocês, já faz um bom tempo aí que o canal já está sem vídeos Mas não se preocupem, eu estou remando aí para trazer o canal de volta ao ritmo E hoje eu estou trazendo aí uma partida retirada diretamente do cinema Como vocês podem ver aí, deixa eu até tirar o menu ali de baixo E para falar um pouquinho sobre classes overpowered Eu sei que muitas classes desse jogo são noob friends, que não dá para confundir com OP, com overpowered Mas essa classe que eu montei com a Shadow Claw simplesmente ficou fenomenal E ficou além de noob friendly, apesar de eu achar que a Shadow Claw não é noob friendly Ela é uma arma até difícil de se usar, apesar de que com esse attachment ela fica muito fácil de usar Que é a baioneta, como vocês podem ver eu já peguei um feed bem legal logo no começo da partida Com Domination né, e estou usando a C4, uma classe bem OP mesmo Como vocês puderam ver ali, eu já eliminei o cara com a C4, sobrou mais um Que eu vou ir ali agora eliminar com o Shadow Claw de novo Vocês podem ver eu estou com o Cervos, está 5x1 para nós e eu já peguei o Cervos Então foi uma classe extremamente, como é que eu vou dizer, brutal assim Que realmente acabei destruindo com essa classe aí Você sabe que eu sou jogador mediano de multiplayer, não sou nenhum Marco J Mas realmente nessa partida eu fiz 43 barra 5 se eu não me engano O que para mim é um placar muito alto E basicamente fui matando com a Shadow Claw E eu achei que ia usar muito mais vezes o Reaper né, aquele especialista ali Que também, vamos combinar que ele é um pouco OP Mas não, acabei não usando, olha esse cara passou para mim sem me ver Mas acabei não usando tanto quanto eu imaginava que fosse usar Até porque a baioneta cumpre muito bem a função de miliatek né Aquele ataque mais de perto, mais próximo do corpo E como vocês puderam ver, a partida simplesmente está indo, se encaminhando muito bem contra nós Infelizmente como vocês podem ver, só estava 3x3, pelo menos no começo da partida Depois mais para o fim começaram a entrar mais players Mas mesmo assim ficou bem fácil, até porque nós já havíamos disparado no placar Como vocês podem ver aí, eu pego, estou com o Scavenger, eu pego o C4 de novo e boto ali no lugar É realmente para ser OP, podem me chamar do que vocês quiserem Dizendo que eu estou campeonando, sei lá, o Gabriel está usando C4, ShadowClaw está sendo OP Mas esse realmente é o intuito desse vídeo aqui E nem usei que os tricks muito altos, como vocês podem ver aí Estou usando o AV, os Cerberus e o Wraith São os tricks aí que você pega até mil e poucos pontos, se eu não me engano Não chega a ser absurdo de pontos para pegar Claro que não deixa de ser difícil E se aparecer algum hitmark estranho, por causa que eu estou pegando, como vocês já sabem, do cinema a partida Então provavelmente não vai sair 100% Mas enfim, vocês podem ver aí também, já estamos 54 já e eu simplesmente estou indo muito bem 14 barra 1 E aí por falta de atenção deixei o cara me matar Mas é mais ou menos por aí que eu queria ir com essa conversa Mas aqui vocês acham que quais outras armas nesse jogo são OP também Eu acho difícil uma classe ser tão OP quanto essa, para falar a verdade Eu sei que vocês podem arranjar outras coisas e outras classes para complementar essa aí Mas realmente essa foi uma das mais OPs que eu achei até agora dentro do jogo C4, ShadowClaw com Bayonetta Principalmente para mapas pequenos, como foi o caso desse, se eu não me engano, esse é o Exodus E esse mapa, simplesmente essa classe funciona espetacularmente bem Eu que não sou, como já falei para vocês, sou um jogador mediano E com essa classe, nesse mapa eu consegui muito bem Aí eu demorei para ver o alarme da C4, acabei conseguindo matar ainda sem problemas Olha essa aqui, eu insisti tanto Segunda vez que eu mirei, consegui acertar o cara E como vocês puderam ver também, foram poucas kills que eu fiz com o Mirano Com a flecha, não lembro o nome da flecha do ShadowClaw, mas vocês sabem do que eu estou falando E a maioria das kills que eu fiz foi com certeza com a Bayonetta que está muito OP Porque além, ela tem um leve comando Mas ela é muito rápida para recuperar, se eu não me engano ela recupera muito mais rápido que a facada normal Apesar da facada ser muito rápida Não posso afirmar isso para vocês com certeza Homem errando para a granada e não dando tempo de fugir Mas como vocês puderam ver, 88 a 39, 90 agora E já estou com mais uns cébridos que eu vou acabar segurando para o próximo round E o jogo está se encaminhando sem problema nenhum Eu falei muito como vocês puderam ver nessas frases aí Mas não se preocupem, estou recuperando o ritmo Então acabou sendo várias vezes, acabei falando várias vezes essas frases aí Mas, estamos aí quase sem O cara tentou roubar a B ali, o teammate pegou ele Estou meio que narrando a partida, mas é mais para ter uma conversa E também vocês verem quanto está o PA classe Olha, virou o round do 22 barra 3 Tenho quase certeza que eu terminei a partida 45 barra 5 Mas enfim, vou deixar vocês curtindo o resto da partida aí Eu quero que vocês, se puderem, por favor, comentem aí no campo de comentários aí embaixo Quais outras classes que vocês também consideram overpowered Para quem não sabe o que é overpowered É quando algo está absurdamente desequilibrado dentro do jogo Do modo positivo, do jeito positivo E você simplesmente está conseguindo No B3 significa matar todo mundo sem muito esforço Mais ou menos é por aí Uma classe que te ajuda a matar muita gente sem você se esforçar muito Acabei pegando dois na C4 logo de cara E mais um começo de round absurdo, né cara Segurando os cérebros que eu já tinha pego ali E já perto dos meus próximos killstreaks, né Então realmente está Essa classe está muito forte Shadowclaw veio Acredito que seja muito Como é que eu vou te dizer Ele ainda é Apesar de ele estar um bom tempo no jogo São poucos que ainda jogam com ele, né Eu sei que você tem que tirar no mercado livre Mas mesmo assim É uma arma já antiga Que provavelmente tem uma chance maior De ser tirada no mercado negro E mesmo assim Não são parece muitas pessoas que tem ele, né E claro Que se eu tivesse com essa mesma classe Em um mapa como o Havok Por exemplo Com certeza não teria ido tão bem Apesar de que provavelmente Eu ficaria naquela parte da casa, né Mas enfim Sem mais falar então Vou deixar vocês com o resto da gameplay aí Aproveitem E também comentem abaixo, beleza? Segurem aí Porque vai ter mais vídeos no canal Não se preocupem Estou ajeitando as coisas agora Sabem que esse semestre Anda bem complicado pra mim Mas eu já fiz um vídeo sobre isso Uns dias atrás Se vocês quiserem Confira lá no canal Confiram, beleza? Bom Da minha parte é isso então Um abração E até mais Fui Losing C Queue Queue Established perimeter Securing A Your Cerberus is sustaining damage Cerberus destroyed All locations secured, hold your positions Losing A Enforcer killed Enemy took Alpha UAD priority request received rerouted Outrider down Securing Alpha Losing B Profit wasted Serif liquidated Request Cerberus my location RPG get gun Outrider KIA Outrider Threat down Rafe on standby Outrider Outrider I'm so sorry I'm so sorry dead Polity Charlie Secure a